Riqueza Inteligente, capítulo 10 Fraqueza é achar que ter problemas é um problema Atualizando, você está 75% atualizado Inteligência Financeira Quem nunca teve problemas financeiros que atire a primeira pedra? Ter problemas não é um problema As contrariedades fazem parte desta vida Tratando-se de finanças, isso é ainda mais comum Estranho e anormal é viver com problemas Alguns têm os problemas financeiros como um membro eterno da família Platão, em seu célebre livro A República Diz que a necessidade é a mãe das nossas escolhas Desde as necessidades mais básicas Decidimos por aquilo de que necessitamos O ponto crucial é definir o que são necessidades reais Ou invenções da nossa mente para preencher os vazios emocionais e existenciais Na verdade, o problema nunca é o problema Existem padrões que criam os problemas Se você resolver o efeito sem identificar e consertar as causas que o geram Nada se resolve Queremos solucionar o efeito sem eliminar a causa No meu segundo livro publicado, Dinheiro Emocional Revelam algumas bases para essa ideia E conto casos que esclarecem o assunto Ali explico que muita gente possui sérios problemas com o dinheiro Que é o efeito Mas a causa desses problemas é emocional As frustrações e privações do passado Acabam influenciando o nosso destino financeiro Afinal, ficaremos para sempre pagando contas e apenas sobrevivendo Qual é a diferença entre nós e os escravos Tendo em vista que uma das definições de escravo É aquele que trabalha sobre grande esforço ou tortura Para poder apenas comer e dormir Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência Uma vida atualizada entende que o dinheiro não traz felicidade O que traz felicidade é a liberdade Com a liberdade podemos ter tempo para conquistar a felicidade Frase de Nelson Mandela Entenda que uma das funções da atualização do iPhone Segundo o famoso site de tecnologia é Correção de bugs em todo o sistema operacional Bugs são falhas ou erros nos códigos de um programa Ou seja, se não nos atualizarmos Nunca encontraremos os bugs da nossa vida financeira E muitos destes defeitos não estão visíveis Pois estão codificados Não sou adepto da teologia da prosperidade Eu não acredito que a fé paga as nossas contas Ou nos livra de cair no SPC O Serviço de Proteção ao Crédito Creio em planejamento, disciplina, trabalho, investimento e estratégias Tudo isso regado a uma fé inabalável Porém, seria ignorância da minha parte refutar o óbvio Cumprir os princípios milenares bíblicos Garante uma vida de plenitude Inclusive na parte financeira Afirmo isso por estatísticas e pesquisas Estive mais de 40 vezes em Israel E estudei profundamente sobre a riqueza do povo judeu O dízimo 10% de toda a renda que judeus e cristãos entregam a Deus É o motivo mais citado para apontar o porquê de tanta sabedoria e prosperidade Converse com os mais bem-sucedidos empresários cristãos do mundo E eles dirão a mesma coisa Repare que não me refiro a pertencer a uma religião E sim em cumprir as regras da inteligência bíblica A religião não tem a função de fazer ninguém prosperar Já cumprir princípios provoca esse efeito Logo, concluo que nem teologia nem filosofias positivas como a autoajuda Podem enriquecer o ser humano Somente os princípios bíblicos fazem isso Adquirindo riquezas Adquirir riquezas é um dom concedido pelo Criador Os que o têm devem ser bons mordomos do que lhes foi confiado E desvendar o propósito dessa riqueza aqui na Terra Acredite, a sua felicidade depende disso Não da riqueza, mas do propósito Em geral, essa ICP, Ideia Central Permanente Está ligada a patrocinar projetos que irão beneficiar a humanidade Para os que não receberam esse dom Não faz diferença Pois administrar riquezas é um trabalho como outro qualquer Tem seus prazeres e seus desgastes Não confunda as verdadeiras riquezas com a vaidade e a futilidade da ostentação Prosperar é uma decisão que patrocina o nosso propósito na Terra A riqueza atrai grande responsabilidade para com a humanidade Nascemos com a capacidade de pensar, escolher, desenvolver ideias e sonhar A inteligência veio como um presente do Criador para fazermos tudo isso ao mesmo tempo E ainda termos consciência da recompensa Riqueza inteligente é riqueza com propósito O difícil é vivermos o nosso dia a dia Cheios de limitações e contrariedades Desanimados pelas situações difíceis Distraídos pelo excesso de entretenimento E conseguirmos enxergar e praticar os princípios Que nos garantem uma vida verdadeiramente rica A riqueza financeira é apenas uma parte da verdadeira riqueza Cinco coisas que uma vida atualizada deve entender sobre riqueza 1. Conselhos valem mais que opiniões Nos dias correntes, as opiniões têm dominado a vida de alguns As pessoas se movem por elas Tomam decisões pelo que os outros acham Até mesmo pelo que a filosofia facebookiana sugere Está cada vez mais raro encontrar pessoas blindadas contra opiniões alheias O problema da opinião é que qualquer um pode dar Já os conselhos Somente três tipos de pessoas podem oferecer Quem ama você Quem tem mais experiência do que você E quem é especialista no assunto Salomão O homem mais rico e sabe que já existiu Segundo a história Foi rei de Israel logo depois de seu pai Davi Ele escreveu no seu livro clássico de provérbios Os planos fracassam por falta de conselho Mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros 15 e 22 de provérbios Quando queremos iniciar um projeto de vida Comprar um imóvel, abrir uma empresa, investir dinheiro Ou qualquer outra coisa que possa gerar riquezas A quem escutamos? Esse é um ponto que define o seu futuro financeiro Você escuta opiniões ou ouve conselhos nessa área? Quem guia os seus passos? Uma vida atualizada foca em Descobrir quem são os especialistas Discernir quem são as pessoas que o amam Encontrar pessoas que já passaram pelo que você pretende empreender Quando escrevi o livro Rumo ao Lugar Desejado Escutei as opiniões de algumas pessoas A maioria me desanimou Ouvi coisas do tipo Quem é você para escrever um livro? E por acaso você tem tempo para isso? Ô Tiago, você não acha que é muito jovem Para achar que pode ensinar alguém? As opiniões foram tão limitantes Que resolvi buscar conselhos Procurei os meus pais Busquei um grande jornalista do mercado Que era especialista no assunto Que por acaso É o meu irmão Daniel Por fim, fui ao campeão de vendas de livros Nos últimos 10 anos no Brasil O doutor Augusto Cury Que tem experiência no assunto Todos me confrontaram Apontaram as dificuldades Indicaram que não estava bom na obra Mas por fim Concordaram que eu deveria publicar Pela opinião dos outros O meu livro nunca sairia do papel Pelos conselhos Eu ainda precisava melhorar Mas deveria publicar O livro Rumo ao Lugar Desejado Foi por um ano inteirinho O livro mais vendido da editora Pela qual o publiquei Entrou nas principais livrarias do país E foi recomendado Pelo maior escritor do Brasil Não empreenda Sem saber para onde você está indo Busque conselhos Pague o preço para obtê-los Ter bons conselheiros Bem como mentores de excelência Custa caríssimo Mas ainda assim Sai mais em conta Do que viver uma vida financeira desatualizada Lembro-me Que para me aproximar de Roberto Navarro CEO do Instituto do Coaching Financeiro E da Matrix Invest Paguei E em muitas prestações Dois cursos com ele Levei-o para jantar Fiz uma viagem aos Estados Unidos Para ouvi-lo Em um terceiro curso Comprei também todos os livros dele E enfim Começamos a nos falar de pupilo para mentor Um bom conselheiro Específico e disponível Não é fácil de achar Caso você o encontre Pague o preço necessário Para ficar perto dele Uma vida atualizada Uma vida atualizada Precisa de mentores inteligentes Conselheiros da riqueza No mundo globalizado Capitalista E próspero Como o de hoje Uma pessoa atualizada Pode ter grande acesso A riqueza Ganhar Deixou de ser o problema Manter e multiplicar São as dificuldades atuais O mentor financeiro É mais que um libertador É um guia de investimentos Sempre que você quiser Ou precisar lidar com finanças Na posição de líder Seja líder de si mesmo Ou de outros Tenha sempre conselheiros Por perto Se necessário Forme uma equipe Para isso A sua margem de erro Diminuirá drasticamente O seu nível de acertos Saltará Acredite Certas opiniões Apenas nos distraem Mas há poder nos conselhos Conselhos Geram ideias E ideias bem executadas Enriquecem Liste agora As pessoas que você gostaria De ter como mentores Financeiros Como conselheiros Das riquezas Depois de identificar Quem poderiam ser Tais pessoas Crie as estratégias Para chegar até elas Um conselho Do livro de provérbios Diz O presente Abre o caminho Para aquele Que o entrega E o conduz A presença Dos grandes Provérbios 18 e 16 Você não pode Comparecer Na presença De um rei Com as mãos vazias Essa não é só Uma regra básica De etiqueta social Mas também É um princípio Bíblico Presentes Aproximam Pessoas Pessoas Aproximam Propósitos Dois Perguntas São mais importantes Que respostas Em Êxodo 2 Lemos uma história Muito interessante Moisés Que viria a ser O grande herói hebreu Nasceu durante Uma ferrenha Perseguição egípcia Contra seu povo Que era escravo Na época Naquele tempo Havia um decreto Do faraó Designando Que todo Menino hebreu Nascido no Egito Deveria Ser morto Menciono aqui Uma mãe Desesperada Que não podendo Mais esconder Seu filhinho De três meses De vida Resolveu Colocá-lo Em uma cesta De junco E deixá-lo No rio Nilo Refiro-me A Joquebede A mulher Que deu à luz O libertador Moisés Quando o bebezinho Já estava na cesta Dentro do rio Nilo A filha do faraó Que havia descido Ao rio Para banhar-se Com suas donzelas Encontrou a cesta Com o menino Dentro E se compadeceu Dele É nesse momento Que algo incrível Acontece Miriam Irmã de Moisés Que assistia De longe Ao que aconteceria Com seu irmãozinho Aproxima-se Da filha do faraó E lhe faz Uma pergunta Olá Com licença A senhora Gostaria Que eu buscasse Uma babá Das hebreias Para cuidar Deste menino A pergunta Sugestionou Uma ideia Gerou Um destino E a filha De faraó Respondeu Sim Então Correu Miriam E buscou A própria Mãe de Moisés Quando Joquebede Chegou A presença Da princesa Esta declarou Cuide deste Menino Para mim E eu Pagarei a você Um salário Com apenas Três meses Moisés Moisés Começou A cumprir O seu destino Na terra E libertou A primeira Pessoa De seu povo A própria Mãe Isso mesmo Joquebede Deixou De ser Escrava Naquele dia Para se Tornar Uma funcionária Assalariada Tudo isso Por causa De uma Pergunta E tem Gente Que deixa De fazer Uma pergunta Por vergonha Já pensou Se Miriam Tivesse sentido Vergonha Naquela Hora E não Fizesse Tal Pergunta O próprio Jesus A mente Mais inteligente Que já Passou Pela terra Não Costumava Responder Mas Adorava Perguntar Jesus Conhecia O poder De uma Pergunta Quando Viam Questioná-lo Se ele Era o Messias Esperado Em Israel Jesus Contestava Perguntando O batismo De João Era do céu Ou dos homens Isso está Em Marcos 11 30 Dessa Forma Confundia Os que O questionavam Estes saiam Sem poder Surpreender A Jesus Davi Também Era adepto Das perguntas Poderosas Quando Abissai Seu homem De confiança Quis matar A Saúl Com um Só Golpe Enquanto O rei Dormia Davi Perguntou A ele Quem Pode Levantar A mão Contra O ungido Do Senhor E Permanecer Inocente 1 Samuel 26 9 Abissai Depois De escutar Esta Pergunta Desiste De matar A Saúl Perguntas São mais Importantes Que ordens Diretas Bom Como Eu posso Então Utilizar As perguntas Em prol Da conquista Da riqueza Inteligente Miriam Miriam Liberou Um destino Por causa De uma Pergunta Davi Mudou A má Intenção Do coração De Abissai Com Uma Pergunta Você Pode Chegar A patamares De riquezas Com os quais Nunca sonhou Fazendo As perguntas Certas Para Para esclarecer Para esclarecer Ainda mais Sobre O assunto Pergunto O que você Costuma Fazer Quando está Diante De alguém Importante Alguns Tiram Fotos Outros Fazem Perguntas Que mudam Destinos Foi o caso De um Jovem Office Boy Que por Dois Anos Insistiu Em falar Com o Diretor De um Grande Banco Depois De inúmeras Tentativas E muita Insistência O diretor O atendeu Por dois Minutos Quando O jovenzinho Entrou Na sala O chefão Logo Foi Dizendo Garoto Você Só Tem Dois Minutos E o Menino Respondeu Sorrindo Eu Não Preciso De Tudo Isso Vim Fazer Apenas Uma Pergunta Como Eu Faço Para Montar Um Banco O Diretor Sorriu Desconfiado E incrédulo Mas Explicou O Processo Já Que Havia Prometido Aqueles Minutos Ao Office Boy Hoje 20 Anos Depois Aquele Garoto Que Sabia Fazer Perguntas É Dono De Um Banco Essa História É Real E Eu Sou O Coach Desse Banqueiro Um Ex Office Boy Perguntas Para Reflexão E Respostas Por Que Ainda Não Cheguei Ao Nível De Riqueza Que Patrocina O Meu Propósito Na Terra Qual É A Minha Referência De Riqueza Inteligente Eu Tenho Um Modelo A Seguir Ponto 3 O Que Você Escuta E Vê Formata Os Seus Pensamentos A Neurociência Declara Que Os Nossos Pensamentos São Criados Por Uma Plataforma Mental Que É Moldada Pelos Cinco Sentidos Conforme Já Falamos Em Especial Audição E Visão Ou Seja O Que O Vimos E Vemos Formatam Os Nossos Pensamentos Já Que Não Podemos Controlar O que Pensamos É Simplesmente Impossível Como Ao Menos Podemos Construí-los De Forma Saudável E Aplicar Isso Para Construir Riqueza Inteligente Fazemos Isso Selecionando O que Vemos E Escutamos Quando Se Trata De Riqueza Essa É Uma Verdade Ainda Maior Ninguém É Pobre Ou Rico Você Está Pobre Ou Rico Dinheiro Não Dava Você Uma Condição Fixa E Sim Variável Isso Quer dizer Que somos Fruto Do que Vivemos Na Infância Da Educação Que Tivemos Das Pessoas Com Quem Convivemos E De Tudo Que Escutamos E Vemos Nessa Vida Quando Decidi Ter Uma Riqueza Inteligente Investi Pesado Em Livros Cursos Palestras E Seminários Do Assunto Eu Queria Respirar Tudo Aquilo Comecei A Andar Com Pessoas Que Entendiam De Finanças E Riquezas Afastei Me Dos Que Se Apegavam Ao Vinho E Azeite Como Diz Provérbios 21 17 Aqueles Que Só Querem O Prazer E A Farra Eu Queria Pensar Como Os Que Prosperam Eu Queria Escutar O Que Eles Escutam Descobri Que O Segredo Da Experiência E Prática Aprendizado Experiência E Prática Aprender Com Quem Venceu Experimentar Os Conselhos De Quem Venceu Praticar Os Ensinamentos E Experiência De Quem Venceu Seja Mentoreado Pelos Que Venceram Nessa Área Mesmo Que Você Nunca Os Veja Pessoalmente Certa Vez Alguém Me Abordou Após Uma Palestra Que Ministrei Sobre Educação Financeira Para Igrejas E Instituições E Me Perguntou Tiago Não É Chato Viver Viajando Filas De Check-in Filas De Embarque Esperas De Conexões Voos Longos Deve Ser Maçante Eu Sorri E Respondi Jamais Perdi Tempo Em Filas Esperas Ou Voos Longos Sempre Estou Com Dois Ou Três Livros Na Mochila Dezenas De Palestras No iPad Revistas De Neurociência Coaching Ou Teologia Em Mãos Nunca Deixo A Minha Mente Voar Eu Estou Sempre Produzindo Existem Pessoas Que Perdem Horas Do Seu Dia Vendo TV Assistindo A Vídeos Violentos Ou Sensuais Falando Da Vida Dos Outros Ou Lendo Fofocas Gastando Seus Preciosos Minutos Com Que Vai Formatar Seus Pensamentos De Forma Maléfica E Distante Da Riqueza Inteligente Lembre-se O que você vê e escuta Formata Quem você é Ponto 4 De quem você é escravo Em geral Somos escravos de algo Ou alguém Digo isso Partindo do princípio De que liberdade É ter poder de escolha E nem tudo Que temos E somos hoje É fruto De uma decisão Nossa Quando compramos Uma casa Por exemplo Escolhemos a melhor A nossa casa Dos sonhos Ou compramos Aquela que podemos Pagar Quando vamos A um restaurante Comemos O que queremos Ou que o lado Direito Do menu Permite Liberdade É poder De escolha Se você não pode Escolher Ainda é escravo Isso vale Para os seus sentimentos Desejos Relacionamentos E é claro Para a sua vida financeira Para se livrar Da escravidão A educação É o martelo Que rompe as algemas Educar-se financeiramente É tão importante Quanto obter A educação fundamental Note Que os países Com maior índice De problemas financeiros Em sua população E com grande crescimento De igrejas Da prosperidade São países Sem educação Nessa área Sem educação Somos facilmente Escravizados A manipulação Só exerce governo Entre os leigos E incultos Eduque-se Organize-se Trabalhe E invista Com esses passos Em pouco tempo As algemas Vão se romper E você sentirá A paz Que a liberdade Proporciona Ponto 5 Princípios Valem mais Do que oportunidades Nem toda oportunidade Que aparece É a nossa Quem tem inteligência Financeira Entende bem isso Para termos acesso A riqueza inteligente Ou seja Aquela que irá Patrocinar O nosso projeto O nosso destino Na terra Precisamos aprender A analisar Estudar E acertar Nas escolhas Da vida Há ocasiões Em que as oportunidades Aparecerão Irresistivelmente Prontas Para nós Como a realização De um sonho Um cumprimento De propósito Mas como analisar Se uma excelente Oportunidade É a minha Oportunidade Simples Vamos recorrer A inteligência Bíblica Vamos voltar Aquela história De Davi e Abissai Quando Davi Faz a pergunta Que freia A vontade De Abissai De matar Saúl Uma grande Revelação É feita Matar Saúl Seria a maior Oportunidade Para Davi Se tornar Rei E mais do que isso Seria o cumprimento Da profecia De Samuel Porém Um problema Foi identificado Por Davi Essa oportunidade Quebrava um princípio Tocar Num ungido Do Senhor Assim Entendo que Uma oportunidade Pode ser Excelente Mas se ela Quebra um princípio Não é A sua oportunidade Pois Princípios Valem mais Do que as oportunidades Quantas Empresas Quebraram Quando seus Executivos Resolveram Aproveitar Uma grande Oportunidade Porém Era uma Oportunidade Que quebrava O princípio Dos impostos Por exemplo Outros Aproveitar A oportunidade De serem Promovidos Quebrando O princípio Da honestidade E por aí vai Lembre-se Dinheiro Só serve Para servir Você Nunca O contrário Cinco erros Que uma vida Atualizada Jamais Deve Cometer 1 Gastar Mais Do que Ganha Palavra Chave Para isso Descontrolado Os descontrolados Vivem em apuros Dia de muito Véspera De nada Ter Autocontrole Financeiro E emocional É a base Para gastar Menos Do que se Ganha Sem isso Você nunca Terá Diferença Entre entradas E saídas Para investir Quem vive Sem disciplina Morre Sem dignidade Faça de tudo Para que o seu Autocontrole E a sua disciplina Se manifestem Agora Depois Pode ser Tarde demais 2 Não economizar Mensalmente Para o futuro Palavra-chave Não inteligente É necessário Ter inteligência Para fazer contas Mesmo as contas Mais básicas Exigem de nosso cérebro O Homo sapiens Nasceu com a ferramenta Da inteligência E com uma capacidade Cognitiva Apreciável Poucos Decidem Pagar o preço De desenvolver E administrar A inteligência Daí A dificuldade Em entender A importância Da economia E dos investimentos Para o futuro Assim como Dois Mais dois São quatro Quem não economiza Todos os meses Terá a certeza Do fracasso financeiro Três Não fazer planilhas De projetos E sonhos A palavra-chave Para isso É desorganizado A desorganização É a mãe Dos projetos Mal sucedidos Um ser desorganizado Não prevê o futuro Ainda que o possamos Enxergar no presente Escrever os seus projetos Planejar os seus sonhos Fazer planilhas De custos E receitas Foram Um princípio Básico Para realizar Grandes coisas Quatro Não ser um doador Generoso Palavra-chave Infeliz Grandes universidades Já descobriram Que o código Da felicidade Está escondido Em doar Ao próximo E as causas Humanitárias Por isso Homens como Bill Gates Warren Buffett E outros Do mesmo nível Doam Desesperadamente O sentido Da vida Está Em ser útil A humanidade Quem não doa Com generosidade Erra seriamente Em sua Atualização Como ser humano Tratando-se De liderança O assunto Fica ainda mais sério Pois não há como Liderar Sem doar Cinco Não andar Com pessoas Que são referência No que você deseja Ser E ter Palavra-chave Disso Tolo A tolice Escraviza você Na frente da TV Nas paixões temporais E em pessoas vazias E sem destino Não caminhar Lado a lado Com quem já é Referência No que alguém Gostaria de ser No futuro É uma das maiores Burrices Que o ser humano Pode cometer Andar de mãos dadas Com aqueles Que já conquistaram O que ainda sonhamos É uma chave Para atualização Não cometa esse erro Atualize-se Entendi a riqueza inteligente Quando visitei a Índia Pela segunda vez Fomos conhecer um vilarejo Em West Bengali Próximo a Bangladesh Lá Uma escola construída Por missionários latinos Era a única esperança De futuro Daquele povoado Com 18 dólares Mensais Se mantinha Uma criança Estudando diariamente Com direito A uniforme escolar Material didático Alimentação E ainda Aulas de inglês Somente Dominando Esse idioma É que o indiano Tem chance De se destacar Na sociedade local Ou seja Com o dinheiro Com que almoçamos Em um dia No continente americano Pagaríamos o mês inteiro De sustento e educação De uma criança E mudaríamos O seu destino O fato É que pessoas transformadas Transformam cidades Podemos mudar Uma cidade inteira Uma pessoa por vez Entendi Que utilizar 18 dólares Para patrocinar Uma criança por mês Era mais inteligente Do que gastar O mesmo valor Almoçando Em apenas um dia Decidir Para onde vai A sua riqueza Ou seja Aquilo que você tem hoje Define Quem é você Retardar Os nossos prazeres Da vida terrena Para servir Aos que nasceram Com destinos Traçados Para a escravidão É um dos sentidos De administrarmos As riquezas Use a sua riqueza Com inteligência Atualização 10 Dinheiro só é riqueza Se usado Com inteligência Para servir ao seu propósito Na terra Medebacked Com inteligência Com inteligência Com inteligência Do quehai Com inteligência Deir A sua riqueza Com 5 Para servir ao seu propósito Transcrição Com 실� HC Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto